O que é o Benfica? Sim, apercebemos isso, assim como também ele estourou a nossa equipa, mas eu também estudei a dele. Agora, penso é que nós tivemos algumas dificuldades na primeira parte, com a dinâmica da equipa do Benfica, com muitas diagonais, um jogo de muitas diagonais, e em que nós, por culpa própria, andámos em referências individuais, quando não é isso que era pretendido, mas penso que depois na segunda parte conseguimos corrigir isso. É normal que depois do segundo golo, parece que os papéis se inverteram. O Benfica, na primeira parte, assumiu mais o jogo, e nós a jogar mais em transições, não era isso que pretendíamos, era assumir o jogo, mas também do outro lado está uma equipa com muita qualidade na posse, e depois na segunda parte inverteram-se os papéis, em que o Benfica, depois de fazer o segundo golo, fomos nós a assumir o jogo, fomos nós com as melhores oportunidades, mas infelizmente acabámos por não conseguir fazer aquilo que eles fizeram, que foi fazer dois golos, pelo menos, e acho que era o resultado mais justo, era o empate. Primeiro, sou sincero que já me informaram, não vi as imagens, mas a primeira impressão que fiquei é que não estava fora do jogo, acho que o golo é limpo. Para ser mais correto ainda, para ser muito frontal, porque é isso, uma das coisas que eu tenho, penso de bom, é que fico com a ideia, até na primeira ideia que eu fico do lance, é que nem sequer o Fausto toca na bola, mas entretanto já confirmei, o Fausto toca na bola, mas também já confirmei que não é fora do jogo. Mas também não adianta muito estarmos aqui a falar, porque falam muito, já falaram de outro jogo nosso, espero bem que também falem agora, falaram a nosso prejuízo, espero bem que agora também falem a nosso favor das situações que se passaram. É um lance muito difícil de ajuizar, dou o benefício de dúvida ao árbitro, tenho que dar o benefício da dúvida de onde estou, é muito difícil ajuizar, também tenho informações de que já ouvi dizer que é, que não é, não vou estar a entrar por aí. Quando vejo uma equipa grande adaptar-se ao Académico de Viseu, é bom, é bom porque nós não nos adaptamos em função do Benfica, só demonstra que nós somos muito grandes, só demonstra que nós temos uma identidade muito forte, e a prova disso foi que jogamos olhos nos olhos com o Benfica. Uma equipa muito dinâmica, é o melhor ataque da prova, só isso diz muito do valor desta equipa, mas fico feliz de ouvir isso da parte de um colega, saber que adaptou a sua equipa em função de nós, em função da nossa qualidade, porque nós não o fizemos. Nós somos fiéis àquilo que somos fortes, é claro que existem sempre pequenos ajustes, mas não nos adaptamos em função do adversário. Temos a nossa identidade e a nossa postura, não vai sofrer um centímetro que seja ao lado daquilo que são as minhas ideias. Primeiro, pareceu ser uma lesão muscular, mas também semana passada o Dauber, também nos pareceu, esperamos que não seja nada, mas ele disse que sentiu uma ligeira picada, espero que não seja nada grave. A minha equipa certamente vai ficar triste com o resultado, mentiria-se, já sinto isso no balneário, sentir que deixamos fugir uma marca. Nós queríamos atingir hoje uma marca histórica nesta segunda liga, mas isso não foi possível, mas também as grandes equipas dobram, mas não partem. A nossa pode dobrar, mas não vai partir. Nós na próxima semana temos aí já mais um jogo e a atitude vai ser a mesma, de certeza que a entrega vai ser a mesma e nós vamos lá para buscar os três pontos, custo e custar.